Apresenta um resultado robusto, crescimento de negócio, cresce e ganhamos cota de mercado quer no crédito à habitação, quer no crédito em empresas, eu já vou desenvolver mais sobre o assunto. Temos uma elevada capitalização e uma liquidez bastante confortável, mantivemos a gestão do risco com níveis de risco baixos e estáveis, com custo de risco-crédito também muito baixo em relação à comparação daquilo que é a média do mercado. Temos também um crescimento dos proveitos na ordem dos 43%, o que levou que a eficiência que é o famoso cost-to-income se situasse nos 39%. Os lucros em Portugal atingiram 444 milhões de euros, mais 86% comparando com o mesmo período do ano passado e 524 milhões no consolidado. O negócio sustentável, que é um dos aspectos que nós procuramos também, atingiu 1,9 bilhões de euros em 2023.